Henry Cavill nasceu em St. Elyar, uma pequena ilha em Jairz, no Reino Unido, no dia 5 de maio de 1983. Ele tem mais 4 irmãos. Henry Cavill, quando criança, na época de escola, foi apelidado de Gordo Cavill, por ter alguns quilinhos a mais. Cavill frequentou o internato de Stowe, e foi lá que começou o amor dele pela atuação, atuando em várias peças. E por mais que ele quisesse ter saído cedo de casa, ele já comentou que sentiu muito o peso de ter saído tão novo, e ele continuou atuando na adolescência. A estreia nos cinemas foi em 2001, em um pequeno filme chamado Laguna. Em 2002, ele participou de um filme um pouco mais conhecido, que foi O Conde de Monte Cristo. Henry Cavill continuou fazendo vários trabalhos, mas quase nenhum teve muito destaque. Por estar em começo de carreira, dificilmente ele conseguia ser protagonista em algum filme. E pesquisando sobre os filmes que ele já fez, em 2006 ele fez uma sátira, que estava em alta na época. E só aqueles filmes no estilo de todo mundo em pânico, que acabam zoando outros filmes. O que Cavill participou, foi uma sátira da história da Chapeuzinho Vermelho. O filme se chamava Chapeuzinho, no século XXI. E a sinopse do filme fala, Uma saudável e engraçada gozação do clássico da literatura escrita pelos irmãos Green. Essa é uma das definições para esse filme, em que a adolescente Chapeuzinho se comunica com o telefone celular e adora o seu iPod. Sim, gente, 2006 iPod. Quanto ao Lobo Mau, podemos dizer que ele é um lobisomem metido a chefe de cozinha e adora fazer piadinhas. E a vovó, lembra dela? Aqui, a velhinha faz yoga e mente a sua idade num chat de internet. Enfim, ninguém se salva nessa divertida sátira daquela história bobinha, que hoje não assusta nem bebê de colo. Essa é a sinopse do filme. Não sei se é muito fácil de encontrar esse filme, mas acredito que procurando aqui no YouTube vocês encontram ele. Cavill já falou que antes de pensar em ser ator, ele tinha o sonho de se alistar no exército britânico. A inspiração dele vem da família. Um de seus irmãos, Nick Richard Cavill, se tornou membro da Ordem do Império Britânico, como um herói oficial da Marinha Real inglesa. A carreira de Cavill começou mesmo a mudar quando ele ganhou notoriedade na série The Tudors, com o personagem Charles Brando. A série teve ao todo quatro temporadas, transmitidas entre 2007 e 2010. Eu confesso que nunca assisti essa série, mas se a gente for se basear pelas notas da internet, a série é bem recomendada. Ela tem uma nota 8.1, dada pelo público, no site MDB. E mesmo com certa popularidade com a série, ele ainda não tinha ficado conhecido do grande público. Ele continuou fazendo alguns trabalhos, mas não tinha feito nenhum grande filme em Hollywood. Na verdade, ele era conhecido por alguns como o homem mais azarado de Hollywood. Você vai entender o porquê. Segue agora alguns dos papéis que Henry Cavill tentou fazer, mas acabou sendo trocado ou recusado. Ele tentou ser o Batman, o James Bond, tentou ser Edward Cully do Crepúsculo, Cedric Diggory de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ele perdeu dois papéis por Robert Pattinson. É, ele podia ter sido o Rei Leônidas no filme 300 e até o Lanterna Verde. Mas esse último eu acho que se algum ator soubesse qual seria o resultado do filme, ninguém teria aceitado. E entre tantos trabalhos que ele acabou não fazendo, Ele teve até a chance de ser o Superman e foi recusado na primeira tentativa. Sim, isso aconteceu 10 anos antes dele conseguir ser o Homem de Aço em 2013. Na época, o diretor MCJ fez vários testes com vários candidatos, incluindo Henry Cavill. Acontece que o diretor saiu do projeto e quem acabou assumindo foi o diretor Bryan Singer e ele acabou dando o papel de Superman, o Retorno, em 2006, pro ator Brandon Roach. Tudo isso estava acontecendo mais ou menos em 2005 e Henry Cavill tinha 22 anos. Ele estava tentando um grande trabalho em Hollywood e foi aí que ele arriscou esses testes. Para o novo Batman, o novo 007, o novo Superman e acabou perdendo todos. Os papéis foram assumidos por Christian Bale, o Batman, Daniel Craig, 007 e Brandon Roach, Superman. O Batman de Christian Bale foi considerado por muitos um dos melhores já feitos. A atuação de Daniel Craig como 007 é elogiada por muitos até hoje, mas Brandon Roach como Superman não agradou muito. E Kevin não ter pegado o papel pode ser considerado sorte, já que esse filme foi um fracasso de bilheteria. O filme teve um custo de 270 milhões para ser feito e no mundo todo ele lucrou 391 milhões. O filme conseguiu se pagar sim, mas foi por pouco e pelo custo e pelo personagem que é o Superman poderia ter feito muito mais. E desse jeito a vaga para fazer o personagem estava aberta mais uma vez. E finalmente em 2011 ele foi escolhido para fazer o Superman. E dois anos depois o Homem de Aço estreou nos cinemas. O filme foi um sucesso de bilheteria. O filme mais bem sucedido do Superman. Custou 225 milhões e fez 668 milhões. Foi o segundo filme mais rentável de 2013. Perdendo só para quem? Adivinha. Para o Homem de Ferro 3. Mas dali em diante a carreira dele deslanchou. E pelos testes a DC já seguia ele faz tempo. Foi teste para o Batman. Teste para o Lanterna Verde. E o teste para o primeiro Superman que ele não passou. Com o sucesso que teve o filme do Superman em 2013. A gente teve Batman vs Superman em 2016. O filme custou 250 milhões e fez 873 milhões no mundo todo. E mesmo com o sucesso de bilheteria o filme está longe de ser querido por todos. Uns amaram e outros odiaram. Você está em qual desses grupos? Está em 2016 Batman vs Superman. Aí no ano seguinte veio o filme da Liga da Justiça. Que para muita gente foi um desperdício. Depois da saída do diretor Zack Snyder. Muita coisa foi mudada. E teve também toda a polêmica envolvendo o bigode do Henry Cavill. Que já tinha terminado de filmar a Liga da Justiça. E partido para as gravações de Missão Impossível. Onde o personagem dele tinha bigode. O resultado disso foi um Superman com o bigode tirado digitalmente. E vamos ser sinceros. Não ficou muito bom. E recentemente foi anunciado que uma nova versão do filme da Liga da Justiça vai ser lançada em 2021 por um serviço de streaming. Uns acreditam que essa versão pode ser completamente diferente e muito melhor. Outros já acreditam que o filme vai continuar sendo ruim e com algumas horas a mais. Já que falaram que esse filme vai ter 4 horas de duração. E o último trabalho mais conhecido foi na série The Witcher da Netflix. Onde ele é o protagonista. A série estreou em 2019. E já teve a segunda temporada confirmada para 2021. E algumas curiosidades sobre ele. É que ele apoia as causas animais. Ele é porta voz de uma organização que tem como objetivo salvar animais que estejam em extinção. Ele tem um cachorro também que se chama Cal. Em referência ao nome de batismo do Superman em Krypton que é Kal-El. Ele também é praticante de Jiu Jitsu, arte marcial brasileira. Ele investe em aulas com ninguém menos que o brasileiro Roger Grace. E tem uma academia em Londres. Onde Henry Cavill vive atualmente. Então é isso. Essa é um pouco da história de Henry Cavill. Que atualmente está com 37 anos. E pessoal, só lembrando. Eu não tenho a pretensão. Eu nem conseguiria fazer uma biografia completa de qualquer ator, atriz ou qualquer pessoa. O que é falado no vídeo foi pesquisa feita na internet. E tem muita coisa que ficaria desinteressante de passar para vocês. Então eu dou uma enxugada. Pego pontos interessantes da carreira. Para o vídeo ficar mais interessante para vocês que estão assistindo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe algum comentário. Fala uma história de quem vocês gostariam de ver no canal. É isso. Um abraço para todo mundo. E até mais. Fala uma história de quem vocês gostariam de ver no canal. Fala uma história de quem vocês gostariam de ver no canal. E aí E aí